Tem um craque na linha, Luciano Huck, que emocionou ontem os gaúchos com aquele caldeirão especial dedicado com atrações, com repórteres, com jornalista, com voluntários, emocionou com as vítimas, emocionou muito, muito a gente. Luciano, eu queria primeiro te dizer muito obrigada por mostrar isso, porque eu tenho certeza que pessoas que talvez não tivessem a dimensão do que a gente está vivendo agora tem, e por causa disso, por causa da sua visibilidade, vão ajudar o Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, é um momento muito triste pra gente, boa tarde. Boa tarde, Kelly, obrigado aí por estar, um prazer estar falando com vocês aqui nesse momento tão difícil, obrigado aí pelas palavras, acho que foi o mínimo que a gente podia fazer ontem, no domingão, tentando, acho que um pouco colocar as pessoas mais, todo mundo na mesma faixa, entendendo o que de fato está acontecendo aqui. Hoje eu estou aqui, eu estou em Canoas, agora estou em Matias Velho, aqui nesse minuto, fui a um abrigo aqui no centro comunitário aqui de Canoas, sempre estei, ou seja, hoje eu vim olhar olho no olho aqui do povo gaúcho, ombro com ombro, entendeu? Conversar com as mães, com as avós, com as famílias todas aqui, é muito, muito, muito duro o que vocês estão vivendo aqui. Então, hoje, especialmente eu estou um pouco mais sensibilizado. Ontem eu estava no módulo de tentar fazer com que as pessoas colaborassem, contribuíssem, se solidarizassem. Hoje eu estou sentindo aqui na pele o que está acontecendo no dia a dia, que é muito, muito duro, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter noção de que esse é o momento mais duro, mas que vai ter um longo caminho pela frente de reconstrução, de poder reacomodar essas famílias todas. Eu acho que é uma chamada que o Brasil vai ter que ficar conectado com vocês aqui. E acho que os gaúchos foram tão carinhosos comigo ao longo dos meus vinte e tantos anos de televisão, que eu acho que eu espero poder retribuir com, conectando, doando, juntando, chamando atenção, mobilizando, o que eu puder fazer. Não, você faz isso, né? Não é de agora. A tia Lolo, a gente viu você mostrar tantas coisas... Vi a mão. Isso, aqui, vi a mão, exatamente, que está precisando de ajuda agora. Mas eu queria, antes da gente falar sobre isso, já que você trouxe como informação que hoje você está visitando os locais, eu fui, Luciano, o PG que está aqui comigo foi, o Stout foi, a gente é humano, né? A gente é pai, a gente é mãe, a gente não tem como não se emocionar vendo uma criança que está sem um calçado. Eu queria que você contasse o que você viu, o que te tocou mais profundamente, os abrigos, os salvamentos, já que você está aqui agora. O que eu acabei de viver faz cinco minutos atrás, eu fui à casa de um bombeiro, um soldado Damião, que está há quase 15 anos na corporação, que mora ali, perto da Vinda Rio Grande do Sul, aqui em Canoas. E a casa onde ele viveu durante 35 anos, desde que ele nasceu, completamente submerso. A mãe, a esposa e os três filhos abrigados na casa da sogra e ele no serviço, no quartel, na rua, no salvamento, enquanto soldado do Corpo de Bombeiros nessa última semana. Então, quando você vê esse tipo de gesto, de dedicação do servidor público, mesmo que perdeu a sua própria casa, servindo ao próximo, é muito bonito. E mais do que isso que me chamou muita atenção também, hoje, é que é a força do povo gaúcho, assim, né? O povo ajudando o povo. Você vê o voluntariado inacreditável, assim. Eu fui num abrigo agora, em Canoas, você vê famílias inteiras reunidas. Uma senhora com sete filhos, com avó de 83 anos, e ao mesmo tempo muitos voluntários, muitos médicos. Hoje eu tive a possibilidade de trazer o meu intuito de vir pra cá, obviamente, além de dar um apoio afetivo, onde eu puder, foi de trazer doações. Então, a gente trouxe quase uma tonelada de remédios hoje aqui. E você vê muita criança com febre, criança com aquelas coisas do dia a dia, de estar dormindo fora de casa, no frio. O frio, o frio, é. É, é. Então, hoje foi um dia. Hoje está sendo um dia especialmente... Acho que eu estou um pouco mais sensível hoje, para falar a verdade. Agora que você vê pela televisão, obviamente, você entende o bom jornalismo que vocês estão prestando aqui, até não só a Rádio Gaúcha, mas como a RBS, como todo jornalismo sério que vocês estão feitos, que estão conseguindo informar o país da gravidade da situação e das necessidades da população. Mas a hora que você vê olho no olho e que você sente o abraço e que você vê que o carinho faz bem, que as pessoas se sentem acolhidas, faz uma diferença enorme. Luciano, eu queria te perguntar como é que tu avalia a percepção do Brasil, né, fora do Rio Grande do Sul, claro, em relação a essa catástrofe que a gente está vivenciando aqui. Eu dizia há pouco que a gente sente, né, Kelly, de alguma forma, um espírito comunitário de união, por uma causa de ponta a ponta no Brasil e que isso é muito acalentador para nós, é muito importante perceber isso. A tua leitura sobre essa mobilização é essa também? Queria a tua visão de fora, né, de quem vive muito também a situação no centro do país. Qual é a tua leitura sobre essa mobilização nacional? Essa corrente solidária é super necessária, é importante. Acho que a gente é um país único de 220 milhões de habitantes, falamos a mesma língua, respeitamos as nossas diversidades religiosas, raciais, ideológicas, por mais que o país seja polarizado, eu acho que é um país só. Então, acho muito bonito quando a gente junta todo mundo para ajudar alguém que está precisando no Brasil. Mas, assim, de perto aqui, eu acho que a grande questão que a gente tem, é o que vem, é o amanhã, né, é a hora que a água baixar, é a hora como é que a gente vai reordenar essa história. São famílias e famílias e mais famílias que não vão ter condições de voltar para casa tão cedo. E eu tenho muita... O que mais me preocupa é essa coordenação das autoridades, do poder público, de como é que vai ser essa reconstrução, em que pé que vai ser essa reconstrução, como é que você reabre as 1.800 escolas aqui que estão fechadas nesse momento no Rio Grande do Sul. Porque durante a pandemia você tinha pelo menos a opção de fazer uma aula remota. Hoje em dia não, você não consegue fazer aula remota. As escolas que não foram inundadas estão servidas de abrigo. Abrigo, vai ter que tirar as pessoas de lá para devolver as crianças. É uma coisa maluca, assim, né? É muito complexo, é muito complexo. E conta um pouquinho como está a tua logística para circular por essas áreas, Luciano, porque inclusive tem um alerta de evacuação de alguns pontos que já foram inundados na semana passada, porque entre hoje e amanhã o nosso Guaíba, aqui impactando também no Rio Jacuí, no Rio dos Sinos, porque isso eleva tudo, o Rio Gravataí, pode voltar a bater o recorde que já era o maior da história da semana passada, do dia 5. Como tem sido a tua circulação por essas áreas de risco? Cara, estou seguindo todas as instruções da Defesa Civil aqui. A Prefeitura de Canoas também nos deu as indicações do que poderia e não poderia. E eu vim acompanhar o trabalho da Central Única da Savela, que é a Cufa, e tem alguns pontos de logística aqui que tem, acho que desde a pandemia, criou uma tecnologia social, vamos chamar assim, com uma enorme capacidade de processamento e logística, distribuição de apoio na ponta. Então, a Cufa já estava aqui no Rio Grande do Sul há alguns anos, então ela teve capacidade de escalar o impacto rapidamente. Então, eu vim mais ou menos nos braços da Cufa hoje aqui, estamos visitando os abrigos através dele. Então, hoje eu estou de... na verdade, eu sou um passageiro tentando trazer um pouco de acolhimento, um pouco de carinho às pessoas. Eu trouxe uma tonelada de remédio porque eu não queria jamais chegar aqui de mãos abanando, queria, se é para vir, é para ajudar. Não, eu tenho certeza disso. Hoje você está de funcionário da Cufa, posso falar assim, né? Você está de funcionário da Cufa. Eu também, estou de crachá. Isso, beijo para a turma toda, para o Preto Zezé, para o Celso Ataíde, para o Rogério aqui da Cufa de Montenegro, para o Mark B, que fazem esse trabalho incrível, né? Com a Expo Favela, já estava anunciando seus nomes, são, assim, anjos que a gente tem aí fazendo esse trabalho. Eu queria te perguntar, Luciano, como é que foi explicar em casa? Eu sei que os teus dois mais velhos, né, já são quase adultos, né? Não sei se a gente diz adulto, já adolescente, enfim. Mas você tem uma que é pré-adolescente ali, porque a gente está vendo muito isso de famílias tendo que explicar para as crianças, tal como foi na pandemia, o que está acontecendo. Você que chega na família brasileira, né, que nos domingos se comunica com pai, mãe, com vô, com vó, com criança, com todo mundo. Como é que a gente diz para as nossas crianças? Como é que a gente acolhe as nossas crianças? Como é que a gente faz com eles que precisam dessa nossa atenção especial? Eu acho que, dessa hora, a imprensa tem um papel fundamental, né? Eu acho que uma boa imagem vale mais do que mil palavras. Então, as imagens que o bom jornalismo pôde trazer e compartilhar no Brasil, afora, e as próprias redes sociais, que os veículos sérios e que estão, de fato, reportando os fatos, não criando, inventando, criando notícias que não existem, eu acho que a gente pode entender que aquilo não era um filme de desastre, aquilo não era ficção científica, que aquilo era a realidade que estava acontecendo com um irmão brasileiro no sul do país. Então, e mais do que isso, eu acho que vocês têm uma... Eu acho que o povo gaúcho é um povo muito guerreiro, né? O povo gaúcho, eu tenho muita admiração, é um povo muito... muito correto em tudo que faz, assim. Então, tem uma retidão em relação à vida, que sempre foi exemplo para o resto do Brasil. Então, você vê a ponta, você vai hoje num... Eu fui nos abrigos aqui, você vê, por mais que você esteja no meio do caos, mas seja crianças, avós, bebês, tem um respeito mútuo ali, tem uma coisa do coletivo que vocês têm aqui, é uma lição que o Brasil sempre teve que aprender em relação ao Rio Grande do Sul. Você tem respeito pelo próximo, assim. Acho que quando você dá porta para dentro de casa, tem todos os valores dessa região do país que são muito enraizados, mas tem um respeito da porta para fora também, e que nesse momento de dor está todo mundo sentindo isso, e acho que o Brasil está percebendo isso também. Tu é um cara, aliás, que conhece muito o Brasil, conhece grotões do país, de ponta a ponta, e eu queria saber a tua percepção sobre uma coisa. Eu me lembro que até um tempo atrás, a gente conversou sobre isso aqui, inclusive, quando alguém listava motivos para gostar do Brasil, ou para gostar de viver no Brasil, um deles era sempre o fato de que esse era um país que praticamente não sofria com desastres naturais. outros países tinham furacões, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, e aqui a gente teria sido abençoado com uma natureza mais controlada, mais mansão. Isso acabou, né, Luciano? Não é mais assim. E eu sei, claro, tu não és um geólogo ou um hidrólogo, enfim, mas que reflexão te parece importante a gente fazer agora em relação à nossa maneira de se relacionar com o mundo, com o meio ambiente, com a natureza, enfim, o que te parece importante como alguém que conhece o Brasil, enfim, que conhece o povo, de alguma forma? Acho que o Brasil sempre foi um país rico por natureza e pobre por escolha, né? Então, e ontem acho que o Gabeira levantou uma, lembrou uma frase que acho que é do Einstein, mas eu tenho muita certeza, que diz que é impossível você, fazendo as mesmas coisas, terá resultados diferentes, né? Então, acho que as coisas vão mudar, acho que a relação, está óbvio o que está acontecendo, que a gente tem uma questão de um desequilíbrio climático latente, eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso, da mesma forma que o brasileiro que vive a violência urbana há tanto tempo aprendeu o que pode, quais são os que você mitigar os riscos, né? Você vai, tem lugares que você não vai, em certos horários que você não anda, que você não quer fazer, porque você sabe que tem um risco da violência urbana. Eu acho que o risco da eminência, o risco climático, vamos dizer assim, vai passar a fazer parte, sabe? Você vê um show de música no Rio de Janeiro, há poucos meses atrás, você tem uma menina que morre de calor, entendeu? Daí você tem um desastre climático no sul do país, duas vezes em menos de um ano. Você começa a ver a influência do clima mexendo no cotidiano das pessoas. Então, obviamente, ah, é irreversível, tem coisas que já são irreversíveis, dá para ainda remediar muitas coisas da mudança climática, sem a menor dúvida, mas que ela já está acontecendo, é fácil, quem não quer ver isso agora é negacionista. Sim, é... Está acontecendo. Sabe, eu andei hoje no bairro ali de Matias Velho, você vê, marca com três, quatro metros de água. É muita coisa. Não é possível, não é uma... O bombeiro que eu vou conversar agora mora há 35 anos lá e nunca imaginou que podia passar qualquer coisa parecida. Mesmo sabendo que mora as margens do Guaíba, sabendo que é uma região que se discute se é rio ou se é lagoa, enfim, eu não vou entrar na questão geológica, geográfica e hídrica, mas é um lugar que sempre teve muita água, né? Nunca imaginou que poderia acontecer o que está acontecendo. Então, se a gente não entender que está mudando, eu acho que é... É que nem achar que vacina não resolve pandemia, entendeu? Luciano, muito obrigado. Boa estada e que leve para o Brasil ainda mais informações do Rio Grande do Sul, da realidade que vivemos por aqui. Parabéns aí a vocês pelo belíssimo trabalho da Rádio Gaúcha, como sempre. Acho que vocês são o coração, o corpo, a alma do Gaúcho aqui e muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns a todos aí e contem comigo mesmo quando a água baixar. Obrigada, vai precisar, né?